Ora bom pessoal, como já vem, estamos aqui a caminho de casa, tive que dar uma voltinha aqui ao Spawn, agora estamos aqui no nosso barquinho, e como a viagem é longa aproveitei, estava aqui o Atmos, e viemos ter aqui uma conversa com ele, para quem não sabe, o Atmos também é youtuber, faz parte da comunidade, está aqui no Steelcraft Vanilla e no FTV connosco, Atmos, como é que estás hoje? Eu estou bem, como é que tu estás? Ah, eu também estou bem, estou sempre bem, quase sempre, digamos. Ah, mas tenho aqui umas pequenas perguntas, umas perguntas muito rápidas para ti, vou tentar fazer isto curto, que é para também não porque ser muito pessoal, para começar, como é que vieses parar ao Youtube? Ah, foi, não tinha nada para fazer à noite, e apenas peguei na câmera do meu telemóvel, que no tempo era uma grande porcaria, tinha custado 50€ e pronto, fiz um vídeo, meti no Youtube e pronto, foi assim que nasceu o canal. E gostaste e acabaste de especificar, foi isso? Ya. Ok, a gente já sabe que o teu jogo favorito possivelmente é o Minecraft, mas e a nível de canais de Youtube, tirando claro o canal do Tuga Davis, que é o Cristiano Ronaldo do Youtube, a gente já sabe, qual é o teu canal favorito? Ah, o meu canal favorito tinha de ser o do, do, do um gajo chamado SkyDoesMinecraft, que, pelo nome ele faz, faz vídeos de Minecraft, e ele se chama SkyDaKid, no Minecraft, e ele é boi fixe, está sempre a gritar e eu gosto disso. Ok, pessoal, então já sabe, eu tenho que passar lá no canal do Atmos, e tenho que passar também no canal do SkyDive, 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 SkyDoesMinecraft. Ah, SkyDoesMinecraft, ok, eu sei quem é, é o pior que quando até sou subscritor do canal e tu também vejo os vídeos dele. Em relação ao teu canal, Atmos, qual é que é projetos para o futuro? E se temos ideias de crescer, arrancar com isso? Ah, sinceramente, as ideias é continuar com o canal, meter vídeos, e fazer séries novas. Ah, queria começar de Feed the Beast, que já comecei, mas ainda vai, tipo, no episódio 1 ou assim. Mas, queria também fazer outras séries, tu a ver que jogos é que consigo gravar e ficar com FPS normais para conseguir gravar e trazer entretenimento ao resto do YouTube. Mas ainda não sei muito bem. Ok, já não é mau. A nível de, já que fazes YouTube, não é, e eu sei que tu tens jeito para o vídeo, diz aí ao pessoal, programa favorito para renderizar, fazer vídeos para o YouTube. O favorito tinha, tinha mesmo de ser o Camtasia Studio 8, porque, porque, é, para, no meu olhar, é sinceramente o melhor e mais, mais acessível. Para quem não, não tem muita experiência com vídeo e isso, de uma maneira, pronto, de uma maneira de anos, a estar a editar vídeos é, eu acho que é, eu acho que é, que é o melhor programa que se pode ter, porque é muito, muito acessível. Ok. Ah, só para terminar, Atmos, tens algum conselho que querias dar a outros YouTubers, mais pequenos, maiores, por aí adiante? Eu acho, eu acho que o, que o, que o, que o, que o conselho que eu tinha de dar é, é, nunca parar de meter vídeos, é, estar sempre a meter vídeos, mesmo se não, não tiverem muitos subscritores, mesmo se não tiverem muitas visualizações, sempre a pôr vídeos, como se fossem insistir, mas, não tanto para, para as outras pessoas, mas também para vocês, para estar sempre a fazer alguma coisa, em vez de estar sentados a olhar para o teto, acho, acho, acho que é melhor fazer vídeos, é, é, é muito, muito melhor. Ok, também acho que também sou um bocado da tua opinião. Ótimos, obrigado por teres estado aqui comigo, há 5 minutos, a responder estas perguntas chatas aqui para os meus subscritores. Pessoal, não se esqueçam de passar no canal do Atmos, subscrever-se, se acharem que sim, dar muitos estudos nos vídeos dele, deixar aí uns likes, aquelas coisas do costume. Nós vamos continuar aqui a nossa journey, a nossa jornada até casa, que ainda é longa. Entretanto, deixo-vos aí com um sketch de um Desert Temple que eu encontrei, vamos ver o looting, vamos ver o que é que, o que é que se passou, foi tudo muito engraçado. E quando chegarmos a casa, já vemos o que é que temos lá para nós, eu sei que o nosso amigo Ghost, companheiro do crime aqui do Sr. Atmos, esteve lá em casa, e andou para lá fazer umas brincadeiras, vamos ver o que é que se passa ali também. E claro, vamos dar uma vista de olhos na nossa torre, que finalmente está completa, não é? E se realmente querem ver o final daquela torre, querem ver como é que ela está, não percam o vídeo até ao final, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não são subscritores, e não se esqueçam de passar no canal do Atmos e do resto do pessoal do Steelcraft Gaming, okapas? Parabéns pessoal, estava eu aqui numa coleta de recursos, vim aqui até ao deserto mais próximo, a casa fica... alguns no horizonte, não faço a mínima ideia, e olha o que eu encontrei. Ah, pois é... É no que dá. Ah, quem explora, encontra, eu adoro estes fontes, este portal, neste extra pack, estes blocos, e como eu não tenho. Ah, e quis gravar isto, que era para vermos, ah, juntos, o que é que nós vamos encontrar, cá está lá, está a aparecer o plate, vamos tentar chegar lá abaixo, e ver o nosso looting, sem morrer, sem rebentar com tudo, já, que tal, e eu não tenho tochas. Estirar daqui já a pressure plate, está aqui o dinamite, tiramos daqui o dinamite, depois vou voltar a reconstruir isto tudo, ainda para mais, com o mine shaft aqui para baixo, isto é brutal, isto é brutal pessoal, não podia ser melhor. não podia ser melhor. Não podia ser melhor para não. Vamos colocar isto aqui assim, esta não é esta, Sandstone, Schiseled, Sand, Smooth, Smooth Sandstone. Ah, eu vou aproveitar isto, já agora, depois. no futuro para outro projeto para nós, qualquer coisa porque, e agora já estou cheio, porque aí é o meu inventário, porque eu vinha preparado para mais golds, eu vinha preparado para apanhar areia e coisas, eu já não vinha preparado para encontrar isto tudo, gold horse marmor, saddles, venham elas, esmeraldas não me diz grande coisa, se alguém quiser esmeraldas, se alguém no servidor quiser esmeraldas, venham falar comigo a rotten flash, sim a rotten flash pode ficar, não preciso dela levamos os excessos, levamos os excessos porque eu vou aproveitar para fazer, mas é que eu posso liberar aqui, isto, não, sim, vamos levar os excessos, eu vou lá acima aproveitar e vou fazer aqui uma vozinha temporária, ui, ui, não ores para mim, não quero nada contigo, agora passamos lá acima, vamos voltar para cima, ah, esquecemos um excesso, peraí, eu acho que a gente o viu, mas só que eu quero levar o excesso para cima, eu quero fazer aqui uma base, e vamos guardar aqui as nossas coisas, pessoal, um bom looting, e ainda temos uma, um mineshaft aqui por baixo pelo menos, que não é mal, quer dizer que podemos voltar aqui, e podemos ver, aqui assim, podemos voltar aqui e ver o que é que se passa com essa mineshaft, é interessante, já tive aqui eliminar isto mais ou menos, não está muito bem eliminado, mas está mais ou menos, vou fazer aqui uma base, um auto post, ok, eu vim apanhar sand, basicamente, estamos numa de recursos, e cá está o nosso templo do deserto, haha, templo do deserto, bom looting, pessoal, olha, duas saddles, uma gold horse armor, que é bom para nós, ainda não temos cavallos, mas temos que ir, uns gold ingots, uns iron ingots, uns esmeraldas para trocar, se alguém quiser, uma pressure plate, nada mal, um TNT ali para o NTM, eu sei que ele vai gostar, aí pronto, e pronto, e pronto, está gravado, por isso é que eu gosto de estar sempre preparado para gravar, que é para quando apanhar estes momentos, poder partilhar com vocês. Bem pessoal, estamos de volta à casa, ok, e vamos ver o que é que o nosso amigo Ghost andou a fazer, se lembram, eu dei esta casa em um dos últimos episódios, aqui do Steelcraft, e eu só pelo barulho já, aparentemente, ele achou que a casa era demasiado pequena para ele, e então, decidiu alargar um bocado a casa, conseguiu fazer com que, alguém fosse despejado, como se isto não bastasse, ainda fez umas escadas, ainda despejou o senhorio, aparentemente, e então, fez aqui um portalzinho do Nether, para a gente poder viajar mais depressa até ao spawn, e até a casa dele, acho bem. Será que ele deixou a parte de cima, não, tomou conta também do sótão, com o resto do portal dele, presentes, que é bom, é que não, não é? Pois é, não se aflijam pessoal, não tem problema nenhum, está tudo bem, ok, está tudo fio. O senhor agora, Ghost, esquece se foi de um pormenor, é que, quanto maior a casa, maior a renda, certo? E acho que é isso mesmo que nós temos que fazer, temos que, nos próximos episódios, temos que dar uma voltinha... Cala de zombi, anda, põe um zombi qualquer que eu não sei onde é que anda. Temos que dar uma voltinha até ao spawn, está na altura de fazer um tour pelo server, mostrar as casas do resto do pessoal, o que é que eles andam a fazer. E aproveitar para fazer umas cobranças coercivas, digamos assim, para pagar as rendas destes casaões, não é? E pagar estes lotezinhos, por isso, Goncas, ponto fino. Nightmare, eu sei que tu és pobre, mas ponto fino também, está na altura de cobrar as rendas. Pessoal, antes de terminar, vamos olhar a isto, olha só, brutal. Eu espero que vocês gostem, porque eu adorei, eu adoro. Eu acho que está brutal. Digam vocês, se vocês gostam, se não gostam. Vamos até lá sim, vamos ver ali do primeiro. Ainda não tive a oportunidade de olhar para ela assim, já toda prontinha. Ah pá, fogo, eu até fico sem palavras. E esta é só a primeira, porque elas são quatro no total. Ou melhor, vão ser quatro no total. É claro que as outras eu vou construir off camera. Ok? Ah, e não se preocupem que isto é tudo survival! Ok? Não há que acreditar, por isso é que estamos num servidor. E aliás, normalmente, agora não está ninguém, deve estar tudo no FTV. Ou então, deve estar tudo na escola já. Ah, minha nossa senhora, olhem para ela. Linda. Linda de morrer. Acho que está brutal. Fogo. Falta só começar a construir aqui a camera municipal. Vamos fazê-la aqui atrás, se calhar. Por trás da fonte. Mas isso fica para outra altura. Vamos dar uma vista de olhos lá dentro. Vamos ver a vista de lá de cima. Pessoal, eu curti muito bem. Ficou melhor do que eu esperava. Espero que vocês gostem também. Já te achaste, já tinha tido isto. Mas eu estou sem palavras. Estou abismado. Ok? Cada vez que olho para ela. Estes dois andares não têm nada de especial. Têm só os postos de observação. Que não dá para observar muito por causa dos... Uh! Audes. Doeu. Eu não sei se não tem problema. Não tenho nada no meu inventário. Zero. Nem armadura, nem nada. Porque o Tunga morreu. Morreu a cabinho... A vista aí para o oceano. Fantástica. Fantástica. Vamos poder observar aqui. Pegados da nossa cidade. Olhe as nossas quintas lá em baixo. Está muito fixe. Ainda tem um andar mais um andar para cima. Estavas a dizer. Eu morri. Muito amigo. Para cá. Perdi os 4 stacks de... De coal que o Nightmare me deu. Uh! E perdi o resto de armadura. Perdi... Perdi tudo e mais alguma coisa. Pronto. Mas sem... Rage Quit. Ainda não sei o que eu vou fazer aqui pessoal. Está aqui. Está mal. Uh! Mas simplesmente isto vai ficar tapado. Tudo. Porque... Não está aqui a fazer nada. Não tem janelas. Não tem nada. Uh! Sem Rage Quit. Porque aquilo que eu perdi também não foi grande coisa. Uh! Eu não tenho problema. Uh! Estas cantinhas não tem nada especial. Vai lá para baixo. Para... Para o nosso Mineshaft. Não sei se se lembram dele. Estão ali ao fundo. Vamos sair do outro lado já agora. Uh! Uh! Por aqui? É por aqui. Ya! Lembram-se do Mineshaft que tínhamos feito... Começado a fazer... Num outro episódio. Por baixo da casa do... Do Porto. Pronto. Uh! Isto vai estar tudo ligado... Por baixo. As casas todas. Uh! Os edifícios principais. Agora. Fogo. Está mesmo. Pfff! Sem... Fique sem fogo. Olhem ela ali de lado. Brutal. Vamos só dar mais uma vista de horas. Para terminar o episódio. Uh! Fantástico. Pessoal. Este foi o episódio de Steelcraft. O bónus de sexta-feira. Já sabem que... Para a semana. Próxima segunda-feira. Vamos estar no spawn. Com... Para dar uma vista de horas nas casas do resto do pessoal. Uh! Eu já vi uma espertadela à casa do Mouton. Parece uma... É um... Uma coisa no meio do... Do oceano. É caminho da minha casa. Uh! Mas há outras casas para ver. Uh! Porque há mais pessoal no servidor. Como vos disse. Vamos fazer umas conferências coercivas. Vamos fazer a nossa loja no spawn. Estou... Tenha uma ideia para fazer uma lojazinha no... No spawn. Vou-vos mostrar como é que está o spawn também. Uma vez que nós estamos um bocadinho longe. E... Amanhã. Porque não é só segunda-feira. Amanhã também. Vamos ter vídeo novo. De Snapshot 13w37. É verdade. Dinobondo passou-nos a perna. Uh! Eu estava convencido que o novo Snapshot. Eu sabia que ele ia sair. Estava convencido que ele ia sair... Na verdade. Na próxima... Nesta sexta-feira. Afinal de contas saiu na quinta-feira. Ok. Uh! Trazi uma série de... Novidades. Correiras. E há pessoalmente os portais do Nether. Acho que isso é a principal novidade. O resto é... Command Blocks. Não sei quantos. Mas vamos ao bocadinho de olhos. Não perco o vídeo de amanhã para saberem mais sobre... O Snapshot 13w37. E fica já a confirmação de que vai sair uma versão antes do 1.7. Neste caso 1.6.3. Ou 1.6.4. Vamos ver. Mas... 1.6.3 vai... Quer dizer. Está confirmado. Não sei se está confirmado oficialmente. Mas pronto. Posso-vos dizer que... Ah... Vai sair aí um 1.6.3. Antes de... De 1.7. Eu estou aqui à procura de comida. Que eu daqui bocado... Oh! Burro! Então não tens as coisas marcadas. Vai aqui uns... O grosso text. Vou-lhes meter aqui na fornalha. Tá. Péu. Ah... Isto vai para aqui? Não. Ah... Não sei qual que é. Não interessa pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado por terem estado aí comigo. Mais uma vez aquele abraço. Obrigado a todos pelo apoio divinal que me terem dado ao canal. O canal está a crescer aqui. Uma coisa louca. Ah... Apesar de ainda não termos chegado ao céu. Mas estamos lá perto. Ah... Temos que chegar ao céu antes do dia 23 pessoal. Os gajos da... Os gajos da mídia social dizem que é no dia 23. Ah... Ah... Eu digo que é antes. Ok? Vamos lá chegar antes do dia 23. Ah... Partirem o canal. Favorito... Os vídeos. Os likes. Digam aos vossos amigos. Ah... Sei lá. Olha. Ah... Digam à vossa avó. Porque eu por hoje também tenho visualizadores com mais de 75 anos. Não tinha a fazer a mínima ideia. Mas o Youtube diz que sim. Ah... Por isso pode ser que os vossos avós também gostem de ver aqui os vídeos do Youtube. Até lá. Aquele abraço. Beijinhos. Muito amor e carinho. Acreditem que está a ser um prazer para mim estar aqui com vocês. E amanhã... Snapshot! Pois é. Se não saw anything. Até a próxima... uk Legenda por Sônia Ruberti